Um novo dia, uma nova chance de me surpreender. Aberta a inúmeras trilhas, eu almezo a imortalidade. Golpe fluido. Fluindo como um só. A transcendência nunca é garantida. Tudo vai ficar bem. Aceite a clareza. Compartilhe seu fardo comigo. Eu sempre passo nos testes. Eu aprendo rápido. Ha! Zere, a fé recompensa, mas também fere. Devo admitir, treino sozinha para que ninguém veja meu fracasso. O coração partido é a maior tragédia da imortalidade, pois é uma dor que poucos conseguem suportar. A imortalidade vale tudo isso? A imortalidade não requer perfeição. A ajuda está chegando. Aqueles que não ouvem, não têm intuição. A intuição me guie como as águas. Não pegue e leve comigo, barão. Meu químio nos traz a eternidade. O conhecimento é um copo que não transborda, apenas enche. Posso não ser imortal, mas podem me chamar se estiverem em perigo. Isso aqui não é trapacear, é? Agradeço a lição. As águas do rio nunca param. Só mudam seu curso. As cinco doutrinas não são rivais, apenas métodos. Sinto que aqui é um bom lugar. Venha para a eternidade. A raiva envenena a coragem, Shivana. Lamento que não tenha percebido. Dá para transcender a mediocridade? A experiência ensina, tanto quanto desanima. Encare a mortalidade. Que ele nos guie à transcendência. Hora de traçar um novo plano. Busco a vida eterna para ajudar as pessoas ou a mim mesma? Não dá para fortalecer a mente sem descanso. Lamento que não conseguiu. Transcrição e Legendas Pedro Negri